oi gente também com vocês graças a deus aqui no galo colonesa todo nervoso porque quando a gente entra aqui ele fica todo nervoso por causa das fêmeas ele está com essa do lado e com essas duas aqui ó os meus pintinhos ó ó os franguinho só como eles estão grandes só nós soltamos aqui ó o filmar mais longe pra vocês verem a gente fez um outro telhado aqui ó eles estão debaixo desse telhado então todo esse espaço aqui fica desarmônico de vez em quando nem a gente trouxe estava lá em casa e se 5 5 pesadão é um marrom da caixa olha perto do comedor como eles estão grandes sempre quando chega alguém novo sempre na briga né obrigada o que eu vim mostrar pra vocês também é aqui ó essa belezura aqui ó cheio bem de ponte pra vocês verem ó aquele dia eu tinha filmado né e mostrar pra vocês que tinha colocado uns ovos nasceram oito olha só que bonitinho que beleza né ó eles estão com uma semana tá! numas ó 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 o homem lindo né a gente come já as coisas e dá certo então os nossos ovos das nossas galinhas caipiras estão galados também né daqui uns dias são pra fazer três meses essas frangas que estão comendo e eu não estou mais pintos na são sanguinhas elas começam a voltar com quatro meses são gmc então começa mais precoce na igual a galinha caipira comércio de seis a oito meses né nós logo começam botar né e que eles nós estamos em julho e cinco lá que eu comprei são pesadão provavelmente no novembro dezembro já vai ser abatido já uma experiência que a gente está fazendo né pra ver pra vender e daqui os machos também né eu acho que vão mais ou menos cinco machos eu tenho 21 franguinhos né cinco machos vão sair daqui assim então a briga né quando chega bicho novo no pedaço que já estavam né e daí meu galinha está crescendo sendo graças a deus eu coloquei folha de bananeira ó comeram bastante é vermífigo né folha de bananeira os vermes das galinhas né não dá velho coloquei folha de alface ruclo aí a ração né a gente fica comendo uma graminha aqui comendo uma graminha ali né e vão crescendo aqui um dia eu mostro pra vocês as minhas franguinhos já botando né o desenvolvimento dos pintinhos vou terminar lá com os pintinhos né eu mostro pra vocês o desenvolvimento deles toda vez que eu vir aqui na chapa então é isso muito obrigada Deus abençoe infinitamente a vida de vocês deixe seu like por favor para ajudar a crescer o canal Deus abençoe infinitamente a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL